Agora a gente fala da inauguração de uma cooperativa de crédito na região central de Governador Valadares. Quem acompanhou o evento foi o repórter Miguel Brás, que traz essa boa notícia pra gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo, a inauguração de uma cooperativa de crédito aqui em Governador Valadares. A gente vai conversar com o gerente João Victor de Sá. João Victor, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho pra gente qual a importância da inauguração da Cicrede aqui em Governador Valadares. Bom dia a todos. A gente chega num momento do desenvolvimento do nosso município, né? Trazendo novas soluções, trazendo um atendimento diferenciado, trazendo o que tem de melhor no mercado financeiro, juntamente pra desenvolver o lado econômico da nossa cidade e também o social. Nós do Cicrede damos muita importância pro social, pois acreditamos que uma coisa anda ao lado da outra, né? Então chegamos aqui nesse primeiro momento no coração da nossa cidade, né? Sou valadarense, sou da terra, então isso enche de felicidade poder contribuir pro nosso município. Os valadarenses podem esperar o que do Cicrede? Pode esperar um atendimento humanizado, todas as soluções financeiras pras pessoas jurídicas, pros empresários, pro produtor rural, pras pessoas físicas. Então a gente tem amparo para todos aqui no momento. E aqui tem a presença de várias autoridades também. Sim, o nosso presidente, né? O nosso conselho diretor e todo o conselho administrativo da cooperativa se faz presente aqui nesse momento. Muito bem, a gente agradece a sua participação. Saulo, só lembrando que a cooperativa Cicrede vai funcionar aqui na Avenida Minas Gerais, número 264, aqui no centro de Governador Valadares. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel Brás. Eu passei hoje aí na Avenida Minas Gerais, vi um grande movimento aí na cooperativa Cicrede. Parabéns aos gestores por essa inauguração. Mais oportunidades aqui em Governador Valadares.